Bom dia, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou preparar o meu café da manhã, porque hoje o dia promete, eu tenho muita coisa para fazer. Vou esquentar o leite. Ali vou fazer um ovinho quente. Aqui, vou passar o meu cafezinho e a água já está ligada para ferver. Vamos lá escolher a xícara. Vou pegar essa de coraçãozinho. Ela é linda, gente. Ficou lindo. Corações. Combinou, né? Terminou com o suplá. Está bem natalina a minha mesinha de café. Estrela no guardanapo, que também é difícil. Vou colocar a colher de café no açúcar. Já coloquei o ovinho para aquecer três minutos. O leite deve estar quase... A água já está começando a ferver. Os detalhes dos talhetes são banhados em prata. O leite já está fervendo. Melhor tirar. Descrever. Já vou colocar ele na leiteirinha. Na jarrinha. Controlando o ovinhozinho para não passar do ponto. A água já ferveu. Vamos passar o café. Tudo bem. Especial. Mais espérrimas. A ver. A ver sucacoffer. É, em... A ver sucac分 District. C necesitamos. É. Minha постaração. Estou fazendo café e a minha cozinha está toda limpinha, gente Não tem louça Aqui está meu pãozinho esperando Quando terminar ou onde passar o café Eu vou colocar o pãozinho para tostar Ficar douradinho, gratinadinho Fazer uma torradinha Baixar o fogo do ovo Já está fervendo, não precisa ficar tão forte Já vou tirar Vou pegar para tirar o ovo Vamos ver como está a torrada Está quase pronta no tempo que eu coloquei Prontinho Agora já vou poder tomar meu café Vou pegar só uma Porque a outra ficaria mantendo aquecida Então é isso, gente Espero que vocês tenham um bom dia Assine o canal Dê um like Obrigada por assistir esse vídeo E até o próximo Beijos E aí E aí E aí E aí